Hello, 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 meu povo! Como vocês estão? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra gente, uhul! E vou trazer um quadro aí que é antigo, e tem muito tempo que eu não posto nada nesse quadro. É o quadro das receitinhas. E o que que hoje eu trouxe? A torta de limão. Hum! Isso mesmo, gente! Tá deliciosa! Posso garantir isso! Eu achei que não fosse dar certo, mas deu! Gente, só ignorar que meu olho é vermelho, por conta que lavei o cabelo, então sempre que eu lavo o cabelo, meus olhos ficam irritados. Gente, alérgica é assim mesmo. Então, deixa de blá blá blá, bora lá pro vídeo. Ah, mas antes, não se esqueçam de se inscrever e dar o like, caso você queira também diga o que você achou do vídeo. É legal pra você se inscrever, pra você sempre receber essas mensagens quando eu postar algum vídeo. Aqui nós temos 200 gramas de biscoito maisena. Eu tô com a balancinha aqui pra poder conferir, né? Porque aquele pacote vem com três desse aqui. Aí eu botei um e meio. Dois limões. Esse aqui tá bem pitelão, né? A gente vai usar o suco dele. O chantilly. E esse aqui tava mais barato do que o de caixinha, pra você ter ideia. Uma lata de leite condensado. E margarina ou manteiga. Você pode escolher. Eu vou deixar aqui a quantidade de cada um certinho. Nós vamos usar o limão, o suco do limão. Então, bora lá pra nossa receita de hoje. Primeira coisa, a gente vai triturar o biscoito de maisena aqui no liquidificador. Se você tiver um processador, você faz isso com o processador. Mas eu não tenho. Então, eu vou usar o liquidificador mesmo. Lembrando que são 200 gramas de biscoito de maisena. Pronto. Terminou de triturar o biscoito de maisena, virou uma farofa. Agora, a gente vai acrescentar duas colheres de maisena. Se quiser aumentar a receita, é só dobrar a quantidade que eu tô fazendo. Agora, mistura tudo. Pronto. Agora, você vai pegar esse farelo aqui e vai untar na forma. Gente, eu só tenho essa forma com o bico no meio. Então, teria que ser uma forma interessa. Mas eu só tenho essa, então vai essa mesmo. Eu quase não faço essas coisas em casa. Por isso, eu não tenho aí. O ideal também é ter uma forma que seja aquele fundo removível. Pra poder ser mais fácil pra desenformar. Que nesse caso, como a minha forma é desse jeito, eu não vou conseguir desenformar. Vou ter que servir a si mesmo. Agora que ela tá untada, eu vou pegar essa farofa e vou forrar o fundo dela. Nós vamos amassar bem firme pra poder forrar o fundo e a lateral aqui. Eu peguei e forrei tudinho. E aí, eu não potei até em cima porque eu tô fazendo a metade da massa. Agora, você põe o forno pra pré-aquecer por 10 minutos a 200 graus. E depois do forno pré-aquecido, você vai lá e coloca a forma com esse forno, com essa farofa aí, no forno por 10 minutos. Como eu tô fazendo na airfryer, eu vou colocar 160 graus por 10 minutos. Enquanto a farofa tá no forno, a gente vai fazer o recheio. E aí, pega o leite condensado. Colocou o leite condensado no recipiente, você vem com os dois limões espremidos. O Eric já espremiu pra mim. E aí, adiciona aqui. E aí, você vai misturar bem esse recheio, até ficar bem homogêneo. Você pode misturar na mão mesmo, tá? Não precisa bater nada disso, não é na mão. Recheio pronto. Agora, a gente vai esperar a farofa ficar pronta, né? Que tá no forno por 10 minutos. Assim que ficar pronta, nós vamos colocar o recheio sobre a farofa, dentro da forma. E vamos colocar por mais 10 minutos no forno. Lembre-se que se você estiver fazendo na airfryer, como eu, a temperatura tem que ser mais baixa. No forno convencional, você usa 200 graus. Aí tá pronto, gente. Rapidinho. Eu acabei perdendo o vídeo que eu mostrava, eu colocando o recheio sobre a massa. E enfeitando com o chantilly. Mas não tem nenhum segredo. É só adicionar o recheio sobre, colocar mais 10 minutos na airfryer ou no forno. E aí, quando sair, esperar esfriar. E depois aplicar o chantilly em cima. Agora eu vou decorar. Vou usar a casca mesmo do limão pra decorar. E vou dar uma raladinha aqui, só pra poder decorar de leve. Decorando, ele vai pra geladeira por 3 horas. E aí você já pode cortar e se servir. Gente, sem segredo. Fácil e simples. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Beijinho e bye-bye. Tchau, tchau. Tchau.